O que é isso? É isso aí, pegando aí, porra, pegando lá isso. Tá vendo aqui, se é isso. o que ele não está a lição e não sabe o que é assim é um imãn gini a ser o que é o o o o o o o o o a 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